Música Nacélia, conta pra nós qual foi a sua mais recente vitória. A mais recente vitória foi na área da saúde, a qual eu passei mal na minha casa e procurando um atendimento médico. O médico me pediu vários exames e um desses exames de sangue acusou uma deficiência. Acusou a linfocitose. E eu procurando no Google pra ver o que significava, né? E eu vi que era o aumento dos glóbulos brancos no sangue. E eu fiquei muito preocupada. Falei, Senhor, será que eu tô com câncer então? Mas colocando em prática o aprendizado que a gente tem aqui, que a gente não deve aceitar, que a gente deve rejeitar, né? Que Jesus já levou na cruz todas as nossas enfermidades. Então eu falei, Senhor, eu não aceito. Eu rejeito, eu creio que eu não tenho nada. E confiando na palavra, confiando no ensinamento que a gente recebe aqui, retornando ao médico, né? O médico olhou os exames todos, olhou. Falou, tá tudo bem, você não tem nada. Seu ultrassom não deu nada, teu exame tá tranquilo. Você não tem anemia, não tem nada. Falei, mas aí, doutor, o senhor olhou aí embaixo, né? O que que é essa... Isso que deu ainda, o laboratório colocou assim, repetido e confirmando. E ele falou assim, não, isso daqui não é nada. Pode ficar tranquila, isso daqui é normal por causa do resfriado que você sempre pega. Mas não é nada grave, pode ficar tranquila, pode ficar em paz. E no domingo, no encerramento do jejum, Deus falou na boca da bispa, né? Que alguém tava preocupado com alguma coisa, tava temeroso, né? E aquilo tava tirando a paz, tava tirando o foco, que não era pra se preocupar. Que Deus era com a pessoa e que já tinha caído por terra, que não ia dar nada. E realmente, na segunda-feira, quando retornou o médico, o médico olhou ali e falou que não era nada, pra ficar tranquila, que aquilo era normal, que tava tudo certo. Então, a palavra se cumpriu, né? Caiu por terra, porque eu tava achando que era uma doença muito grave e realmente não era nada. Foi só pra me tirar o foco e me distrair, né? Essa é a bênção que eu tenho pra contar no momento. Mas já recebi outras várias bênçãos também nesse ministério. É um ministério muito abençoado, forte, né? É só a gente colocar em prática o que a gente recebe aqui, que a vitória é certa.